em dirigir a nossa palavra hoje a vocês, na qualidade do prefeito deste município, Ricardo Pereira, quem eu convido para cá para fazer parte aqui do nosso meio, recebido calorosamente com o aplauso das mulheres de princesa e da nossa querida representante nesse poder legislativo, a nobre vereadora Naldinha Moraes, presidente da Câmara de Princesa, e ela por si já fala hoje por as mulheres do nosso município, pelo seu carinho e a sua responsabilidade. Quero de maneira especial cumprimentar os vereadores que aqui estejam, as lideranças, as pessoas que foram convidadas pelo prefeito, pela vereadora Naldinha Moraes, por as pessoas que fizeram esse projeto hoje do Dia da Mulher e Princesa e que por esse motivo, da chuva.